Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto de postura social, tá? Vocês vão entender por que tudo isso tem a ver com cachorro, mas na verdade eu vou falar de um artigo que nada tem a ver com cachorro, mas no fundo, no fundo tem tudo a ver. A gente sempre que conversa com profissionais da área, meus colegas, a gente sempre fala muito sobre a questão social, né? Como hoje as pessoas se comportam e como isso reflete no comportamento dos cães urbanos, hoje em dia, principalmente, né? E eu sou nascida dos anos 70, então esse artigo caiu justamente em várias lembranças que eu tenho da minha época. Eu espero que vocês tenham paciência, eu vou ler pra vocês, não é muito longo, vou ler pra vocês, não é muito longo, mas eu acho que vai valer uma boa reflexão, tá? Antes de eu começar o artigo, lembrem o seguinte, não se prendam nos detalhes, se prendam na ideia por trás do que eu vou ler pra vocês hoje e depois me digam se isso tudo reflete na postura que a gente vê por aí com os cães de hoje, tá? O nome do artigo chama-se 40 anos, então cai bastante pra minha geração e eu espero que vocês gostem, assim vai. O artigo começa. Em 2011, a bagunça em sala de aula faz o professor repreendê-los, mas depois pede desculpas. Porque os pais foram se queixar de maus tratos da direção. Hoje, fazer bagunça no trânsito e no cinema incomoda os outros. Em 1971, nas férias, todos saiam felizes, enfiados num fusca. Depois das férias, todos voltavam a estudar e trabalhar mais. Em 2011, a família vai a Miami, volta deprimida, precisa de mais 15 dias pra voltar. A normalidade na escola e no trabalho. Em 1971, quando alguém da família de Sérgio adoecia, ia ao INPS, esperava duas horas, era atendido, tomava remédio e ficava bom. Saia a correr, pedalar, subia em árvores de novo. Em 2011, os parentes de Sérgio pagaram uma fortuna de planos de saúde, fazem exames a toda sorte à procura de câncer de pele, pressão nos olhos, placa nas artérias, glicose, colesterol, mas o que tem é distensão muscular por causa de exageros de academia. Em 1971, o tio pericioso de Sérgio foi flagrado fazendo serra no trabalho. Levou uma reprimida do chefe na frente de todos e nunca mais relaxou. Em 2011, o cunhado de Sérgio foi flagrado jogando xadrez no computador na empresa. O chefe não gostou e o puniu. O chefe foi acusado de assédio moral, processado e a empresa multada. O cunhado relapso foi indenizado e o chefe demitido. Em 1971, o irmão mais velho de Sérgio deu uma cantada na colega de trabalho. Ela reclamou, fez um charminho e aceitou o jantar. Hoje estão casados. Em 2011, um primo de Sérgio elogiou as pernas da colega do escritório, foi acusado de assédio sexual, demitido e teve que pagar indenização à mulher das belas pernas, que acabou no psiquiatra. Meu amigo Sérgio me pergunta o que deu em nós, nesses 40 anos, para nos tornarmos tão idiotas, jogando fora a vida como ela é. Dei a resposta, é a ditadura da hipocrisia imbecil, do politicamente correto. Esse é um artigo escrito por um rapaz chamado Alexandre Garcia, e eu vou deixar embaixo desse vídeo aqui um link para vocês acessarem. O que eu quero que vocês vejam nesse artigo? Como eu falei no início desse vídeo, esse artigo nada tem a ver com cachorros, mas na verdade, se a gente fizer uma correlação com a forma como nesses últimos 40 anos as coisas mudaram e como a gente acabou deixando de lado a disciplina, deixando de lado a simplicidade das coisas, de diferenciar o sim e não, como você vê um grande reflexo disso na sociedade. Então, eu acho que da mesma forma que isso vale para a gente, isso vale para os cachorros. E eu gosto sempre de falar que o que eu vejo acontecer hoje no lado comportamental dos cães, nada mais é do que um reflexo do que a gente sofre hoje de forma geral na sociedade. As coisas, a gente acabou tendo muitas alternativas, muitas opções, pouca disciplina, muita compreensão, muita liberdade, muita permissividade e pouca direção. Eu acho que, como eu e essas pessoas todas que fazem parte dessa geração dos anos 70, 80, a gente lembra que era tudo muito diferente, era o famoso menos é mais, né? Era tudo mais simples. Eu gosto de usar a mesma analogia que era o sapato da escola e o sapato da festa. Não tinham muitas alternativas e existia uma disciplina muito clara, mas não no sentido de crueldade, no sentido de orientação mesmo. Existia um preparo maior para que a gente se tornasse, para que nós nos tornássemos seres humanos mais fortes, mais bem preparados, né? E no final eu quero que vocês façam a reflexão disso em relação à relação que a gente tem com os cães de hoje. Então, a questão não é ser cruel, a questão não é maus-tratos, nada disso. A questão é o quão claro nós estamos sendo com nossos cães em relação à direção. O quão claro a gente deixa para eles o que a gente de fato quer deles. O quanto a gente se dedica de verdade a educar cães que vão estar aptos a conviver no universo urbano real. Ao invés da gente isolar eles numa bolha de permissividade, amor e carinho, tá? Tudo com equilíbrio, gente, pode ser feito do jeito certo. Muita gente da minha geração vai poder atestar para vocês que nós tivemos amor, que tivemos disciplina, tudo na medida certa e crescemos com mais habilidade de lidar com o mundo real. E eu achei esse artigo muito bacana e muito interessante porque, como eu sempre falo, esse trabalho de adestramento, um trabalho comportamental, ele é 80% feito com as famílias. Então, se vocês puderem tirar desse texto uma reflexão legal e puderem trazer um pouco disso para a realidade de vocês, para os cães de vocês, vocês vão entender que não existe mistério, é simples. É simples diferenciar o sim do não. O que a gente tem que saber é identificar o porquê que a gente não faz isso. Porque nos últimos 40 anos as coisas mudaram dessa forma e quais são as consequências disso. Não só para a gente, mas também para os nossos cães que estão por aí. Tá bom? Da mesma forma que eu acho que a sociedade de hoje, o jovem de hoje, sofre mais do que o jovem da minha idade, eu acho que os cães também têm a mesma situação. O que falta é aquela figura lá em cima. É uma figura de pai, de mãe, de professor, de diretor, de orientador. Pessoas que vão te mostrar o caminho certo com clareza. Sem florear, sem pintar de colorido, sem tentar achar a justificativa para tudo que está errado. Mas de verdade, de coração aberto, mostrando como crescer. sendo um ser forte, seguro e preparado para lidar com o que vem por aí. Tá bom? Então reflitam direitinho. Espero que vocês gostem desse artigo. Sei que tem muita gente mais nova aqui que vai assistir. Talvez não se sinta remetido a essa era aí. Mas era uma era super interessante. E eu tenho certeza que se todo mundo refletir um pouquinho, vocês vão encontrar muitas das respostas para o comportamento dos cães de vocês. Tá bom, pessoal? Me avisem o que vocês acham. Deixem aqui nos comentários. Vai ser um super prazer ouvir a opinião de todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.